Ei garoto, olha, eu vou simplificar pra você. Você tem duas opções, sim ou sim. Tem duas opções, é sim ou sim. Não sei o que vai escolher, tu te dá as opções. Escolha apenas uma, sim ou sim. Não sei o que você quer, preparei as opções. Faça sua escolha, sim ou sim. Direi não, seu não. Respeito só e colho. Mas vou rejeitar. Tem apenas uma resposta, a escolha é sua. É só a escolha. Faça sua escolha, é sim ou sim. Entendi. Faça sua escolha. Faça sua escolha. Seja escolha. Faça sua escolha. E enfim. Feça sua escolha.